Na noite do dia 16, os vereadores aprovaram duas homenagens a cidadãs ilustres de Taubaté, ainda que de maneiras diferentes. A primeira, sugerida pelo vereador Serginho, faz uma homenagem póstuma à senhora Benedita de Oliveira Vale, dando seu nome à atual Rua 11 do Parque Residencial Elvétia. Formado em direito pela Universidade de Taubaté, Benedita trabalhou como escriturária e datilógrafa da Unital entre os anos de 1992 e 2014. Benedita morou na Vila São Geraldo por 53 anos e também recebia elogios dos vizinhos pelo amor e dedicação aos animais, pela simpatia e resiliência. Faleceu em 2021 aos 69 anos. Já a segunda homenagem, feita em vida, será para a bióloga, empresária, publicitária e jornalista Renata Rana Moura da Silva Gatas Gracioli. De autoria do vereador Gessé Silva, o projeto concede título de cidadã taubatiana à paulistana que veio para Taubaté em 2013 para assumir processos judiciais que eram a luta da família há décadas. Renata é neta de José Eduardo Gomes Pinto, idealizador do loteamento Vale do Itaim, que se tornou objeto de ação na justiça diante da desapropriação feita pela prefeitura quando centenas de lotes já haviam sido vendidos. A busca por indenização para todos os envolvidos faltou a vida de José Eduardo até o seu falecimento e a causa seguiu com a mãe e a avó até chegar a Renata, que finalmente conseguiu a reparação tão esperada pelas famílias prejudicadas. Além disso, há dois anos administra uma emissora de rádio em Taubaté e presta serviços de utilidade pública para a cidade. A solenidade de entrega do título de cidadania deve ocorrer no mês de novembro. Legenda Adriana Zanotto